Bananas de todas qualidades Quem vai querer? Olha a banana nanica Olha a banana mamaça Olha a banana ouro Olha a banana prata Olha a banana da terra Fim do sol do mer Olha a banana d'água Eu sou um menino que precisa de dinheiro Mas pra ganhar de sol a sol Eu tenho que ser bananeiro Pois eu gosto muito de andar sempre na moda E pro meu amor puri belo Eu gosto de contar as minhas protas Olha a banana Olha o bananeiro Olha a banana Olha o bananeiro O mundo é bom comigo até demais Pois vendendo bananas eu também tenho meu cartaz Pois ninguém diz pra mim que eu sou um párea no mundo Ninguém diz pra mim Vai trabalhar vagabundo Olha a banana Olha o bananeiro Olha a banana Olha o bananeiro Yeah Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.